Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Jessy e hoje o vídeo vai ser sobre os documentos necessários para passar na imigração na Europa e em específico na Espanha, que foi onde eu passei em Madrid. Falei comigo que esse vídeo é muito importante. Documento número 1, tem que ter um passaporte válido por no mínimo 3 meses desde a data que você for entrar na Europa. Então você precisa também ter a hospedagem, todo dia que você for ficar na Europa você precisa comprovar com a hospedagem já garantida. Ou você pode ter também uma carta convite, que é quando algum morador já da Europa manda uma carta convite para você dizendo que você vai ficar na casa dele. Fora isso, você tem que ter todas as hospedagens do dia que você for ficar na Europa, é o que eles pedem normalmente. Mas importante, você precisa ter uma passagem de volta porque eles precisam ter certeza que você vai voltar para o seu país. É bom ter um seguro viagem, né gente? Vai que acontece alguma coisa. Galera, o comprovante financeiro. Normalmente eles pedem que comprove 50 euros a 70 euros por dia que você for ficar na Europa. Então o que eu indico para vocês é que vocês façam um cartão internacional, né? Eu uso o cartão da Nomad. Ele tem taxas baixíssimas, ele é super bom de usar, super fácil e prático. Eu não tenho dor de cabeça nenhuma com ele. Então se você tem interesse em fazer um cartão internacional, eu vou deixar aqui o link para você criar sua conta no cartão da Nomad. Que é o que eu uso, que é o que eu acho fácil, mas muita gente também usa o cartão da Uzi. Eu acho que se pronuncia assim. E é um cartão bom também, pelo que eu vi, mas eu não consegui criar uma conta na Uzi. Então eu fiquei realmente com a Nomad porque a Nomad foi bem fácil, não me pediu documento nenhum, não me pediu nada e rapidinho eu consegui criar a conta. Se eu quiser criar uma conta, tem uma carta internacional, eu indico a Nomad para vocês, vou deixar o meu cupom também para vocês. Lembrando que esses são os documentos necessários para você passar na imigração. Eles podem pedir muita coisa, assim que podem não pedir nada, acabar não pedindo nada para vocês. É bom sempre estar preparado. Por exemplo, eu passei esse ano pela imigração na Colômbia e foi totalmente diferente daqui de Madrid. Muito diferente. Lá na imigração da Colômbia me pediram muita coisa, vacinação, talaná, talaná. Aqui eu tenho relatos de amigos que, ah, vieram sem a passagem de volta, tiveram que comprar a passagem em cima da hora para viajar. Tenho relatos de amigos que também não pediram nada para eles, só pediram o passaporte e eles passaram tranquilamente. Não dá para ir na sorte, assim, vai que eles não pedem nada, vai que eles pedem. São documentos básicos, eu acho, para conseguir. Então se você for viajar para a Europa e for passar pela imigração, gente, meu conselho é esteja preparado, por mais que eles não peçam nada. Passei pela imigração, não me pediram nada, me pediram só o passaporte, realmente, foi bem tranquilo. Tinha gente do meu lado que eles estavam pedindo muita coisa, mas eu estava com todos os documentos separadinhos, caso a gente fosse pedir, estava tudo na pasta guardado, caso precisasse, porque eu não ia esperar chegar aqui, né, gente, depois de 10 horas de viagem. Total, somando, deu 15 horas, muito cansativo para ser mandado embora, né. Mas foi bem tranquilo. Já passei por outras imigrações que foi péssima, assim, foi muito difícil até para me comunicar, até para eles ouvirem, eles não queriam nem me ouvir direito. A do México foi uma, mas aqui foi bem tranquilo, não me pediram quase nada, mas já vi gente relatar que pedem muita coisa normalmente, que eles pedem tudo. Então esteja preparado. Então, gente, esse foi mais um vídeo do meu canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas sobre imigração, sobre qualquer outra coisa aqui na Europa, eu estou aqui, vou ficar aqui até o dia 20, vou passar um mês aqui. Se eu puder tirar a dúvida de vocês, eu irei tirar, deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal, que vai me ajudar muito. Eu estou muito feliz porque eu atingi os primeiros mil inscritos essa semana. E para mim é muito gratificante isso, eu só tenho a agradecer a vocês por isso. Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, comenta que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!